Não, não dê mais, santas voltas não Se esticoteia assim com qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona O mar que seja sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente, enfim Nada adianta depois se lamentar O maior que seja sua desplicência Volta ou vá embora, meu amor Sem ameaças ensaiadas na frente do espelho O caminho mais fácil E sempre é melhor que o da dor Ter uma chance pra vida te mostrar Um jeito menos doloroso de se despedir Não seja assim tão dura Com as palavras Lave bem as suas mãos Antes de se decidir Tira essa lama das botas Antes de me dar as costas Não dê tantas voltas não Se esticoteia assim com qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona O mar que seja sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente, enfim Com sua imagem decadente, enfim Dê uma chance pra vida te mostrar Um jeito menos doloroso de se despedir Não seja assim tão dura com as palavras Lave bem as suas mãos antes de se decidir Tira essa lama das portas antes de me dar as costas Tira essa lama das portas antes de me dar as costas